O vídeo de hoje, ele vai te ajudar a tomar uma dessas decisões que talvez já esteja com você aí há muito tempo. Então fica comigo, que daqui a pouco eu te conto como que é. Fala aí pessoal, eu sou Moisés Neyron, esse aqui é o canal Minha Bike Lifestyle. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Tomar decisões é algo que já faz parte do ser humano, a gente realmente, a gente às vezes pensa bastante, né? Com razão, a gente precisa realmente pensar bastante antes de fazer as coisas. E o vídeo de hoje, como eu falei, vai te ajudar a tomar uma dessas decisões, que é começar ou não a pedalar com sapatilha. Ou seja, vale muito a pena a gente começar a pedalar clipado e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que que é bom? Qual o tipo de pedal que eu posso comprar? Qual o tipo de sapatilha que eu devo comprar? Esse vídeo eu estou dividindo ele em três partes. A primeira parte nós vamos falar da importância de você pedalar clipado. A segunda parte nós vamos falar da escolha do pedal e também da sapatilha. E a terceira parte é umas dicas de como que você faz para pedalar e para começar a pedalar clipado. Então se você quiser ir direto para algumas dessas partes aqui, você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que ali está dizendo onde cada uma dessas começa e assim você escolhe a parte que quiser. Ou pode assistir então o vídeo por completo, que é a minha sugestão para que você fique por dentro de tudo. Um dos benefícios de se pedalar clipado é que ele corrige a sua pedalada, direcionando a sua pedalada para o ponto de maior força. Justamente onde ele tem que receber a maior força, ou seja, ele faz com que você tenha a partir daí uma pedalada redonda. Trabalhando a pisada, a puxada e o retorno. Fazendo com que ele desperte inclusive alguns músculos que estavam até aí, digamos, adormecidos no seu corpo. Porque quando você faz esse movimento da pedalada redonda, que a gente chama aqui, ou seja, você começa a ter a oportunidade de realmente pedalar com as duas pernas, tá? Enquanto uma está empurrando, a outra está puxando. Isso aí faz com que os nervos, os músculos realmente da tua perna trabalhem de forma diferente. Isso é uma das coisas que você vai sentir no início, mas isso é um benefício que você vai ter logo de cara. O pedal clipado, ele te oferece muito mais segurança do que quando você pedala de tênis ou em pedais desses comuns de plataforma. O pessoal quando começa a pedalar, assim como eu comecei também com a sapatilha, com o pedal clipado, logo no início, o teu estômago, o estômago que você vai cair se você chegar a cair, talvez você tenha sorte de nunca cair, mas vai ser aqueles estômagos bobos, aqueles estômagos parados realmente, tá? Então você vai estar parado, você simplesmente às vezes vai esquecer, porque no começo você vai ter que se acostumar, o teu cérebro vai ter que se acostumar a você estar pedalando nem clipado, e aí você acaba esquecendo e vai botar o pé no chão e você vai ver que o pedal não vai sair, a menos que você faça o movimento que eu vou te ensinar depois, e aí é onde acaba caindo. Mas são aqueles estômagos bobos, tá? Você cai pro ladinho ali, não se machuca, não estraga a bike, nem nada. Em locais onde tem diversos obstáculos, a sapatilha é essencial pra fazer com que você ultrapasse os obstáculos com mais facilidade, né? Como trilhas, onde a gente às vezes vai pegar uma trilha com rock guard, com muitas raízes, com buracos, né? E a sensação que você vai ter ali quando você passar clipado é muito melhor, tá? A segurança que você vai ter é muito melhor, porque quando eu tô clipado, eu estou totalmente preso à minha bike, então eu passo com mais facilidade. Quando você for fazer, por exemplo, uma subida, é aí que aquele esquema que eu falava no começo da pedalada redonda, de aplicar uma força igualmente nas duas pernas, isso vai te ajudar ainda mais. Assim como as próprias descidas. Você tem mais segurança, a bicicleta ganha mais estabilidade, você fica mais firme com o teu corpo ali. Então está aí, bons motivos pra que você comece a andar clipado, né? Você tome essa decisão, porque vale muito a pena. Você vai ter mais segurança e mais eficiência na sua pedalada. Seguindo aqui, então, agora a gente vai falar sobre as sapatilhas e os pedais. A começar pelas sapatilhas. Eu vou te falar das sapatilhas de mountain bike, e aí eu quero te passar duas coisas aqui. A primeira delas é os tipos de sapatilha em específico. Por exemplo, aqui eu tenho dois tipos, eu tenho dois... Essas são as duas que eu tenho, elas são marcas diferentes, modelos diferentes. E qual que é a diferença delas? Essa é uma sapatilha 100% de velcro, né? Tem três velcros aqui. Isso ajuda bastante. Ela firma bem. Isso é muito importante você utilizar isso. Então, você pode optar por uma como essa. E tem essa aqui, que além dos dois velcros aqui, essa eu acho até mais bacana, ela tem também essa fivela com ajuste, que você coloca aqui. Você prende ela, coloca. E aí você vai mexendo aqui e vai dando o aperto. Tem alguns modelos em que você ajusta um outro formato de ajuste aqui. Como esse que você está vendo na imagem agora aí. Porém, esses são os dois que eu tenho. Então, fica a sua escolha. Esses são os modelos. É importante que a sapatilha não fique muito justa no teu pé. Quando você for comprar a sapatilha, se você calça um número 37, ou 38, enfim, o meu é o número 38. Colocou ela no pé, se ela está muito justa, escolhe uma maior. Quando nós pedalamos, principalmente em pedais muito longos, onde em dias muito quentes, principalmente, o teu pé, ele tende a inchar. E aí ele pode ter uma pressão muito grande aqui dentro da sapatilha. O que pode fazer com que vier um desconforto, e aí você vai acabar tendo um grande problema aí durante o teu pedal, durante um passeio que você estiver fazendo. Então, é interessante que não fique tão justa. Em alguns casos, você vai ter até que comprar um número acima, dependendo do fabricante aí. A sapatilha, ela tem esse solado todo mais rígido, mais firme, e é onde que vai colocado esse taco, que ele é muito importante, essa parte do taquinho aqui. Esse taco é o que encaixa no pedal, é o que faz você ter um encaixe com o pedal, onde eu já vou mostrar pra vocês depois. Toda sapatilha tem esse solado rígido. As sapatilhas de mountain bike, por exemplo, tem inclusive essas travas, né, que é pra ajudar você em locais onde tem barro, lama, inclusive, e são adequados pra isso. Você precisa também trocar o pedal da tua bicicleta. Ele precisa ser um pedal que tenha a opção de encaixe, ou seja, a opção do clipe. Basicamente, tem aquele pedal, que ele, digamos que ele é meio clipe e meio plataforma. Como que seria isso? Ele é esse pedal que se você virar de um lado, ele tem essa parte, como se fosse um pedal de plataforma normal, e do outro lado tem o clipe pra você encaixar a sapatilha. Pro iniciante, no começo, ele é até muito legal, porque quando ainda não se acostumou a clipar, e se quiser andar um pouco desclipado, você pode desclipar e virar o lado e pedalar também. Também é possível andar sem sapatilha, tá? De repente, outra pessoa vai andar com a bike, ou mesmo você precisa pedalar e não tá com a sapatilha ali, você tem essa opção de virar o pedal e andar com ele sem estar clipado. E a segunda opção de pedal clipe seria esse que é mais comum entre o meio ciclístico, entre o mountain biker, que é esse pedal 100% de clipe dos dois lados. Nesse caso, não importando o lado que o pedal esteja, você vai conseguir clipar ele sempre, porque você consegue clipar rapidamente, sem se importar com o lado que tá, e é muito fácil de fazer isso. Esse é, inclusive, o pedal que eu utilizo hoje, mas eu também já utilizei aquele pedal meia plataforma. É assim que instalar o pedal na tua bike, verifique os ajustes da regulagem ali do clipe. Observe que, por exemplo, num pedal como esse, ele tem aí esse sinal de mais e de menos. Quando eu giro em direção ao menos, eu estou então deixando ele um pouco mais folgado. Ou seja, eu vou ter mais facilidade na hora de clipar e também na hora de desclipar. Como consequência, eu tenho mais chance de ele soltar, né, quando for passar algum obstáculo ou coisa assim. No entanto, ele é indicado pra você usar nesse nível, porque você ainda está aprendendo. Então, fica fácil, né, caso você tenha aí um pouco ainda de insegurança e esteja indeciso, é melhor então você utilizar ele sempre nessa opção, um pouco mais frouxo. Então, eu vou te mostrar agora ali, como que você faz, bota a sapatilha no pé, como que encaixa no pedal, os primeiros toques. Bora lá fora pra nós ver? Vamos lá? Procure algo que você possa se apoiar, como uma parede, um corrimão ou até mesmo um muro. Observe que basta você encaixar o seu pé sobre o pedal, fazer uma força, pressionar e logo ele já está clipado. Faça isso diversas vezes até que você vá se acostumando. Teste com uma perna, depois teste com a outra e logo você estará craque para clipar e desclipar a sua sapatilha. Só existe uma forma de você tirar o pé do pedal. Após clipar, ele não sai nem para trás, nem para frente, nem para baixo, somente movimentando o pé para o lado. Coloque o seu pé sobre o pedal, faça uma leve pressão e pressione para frente e para baixo ao mesmo tempo. Quando você escutar o barulho do clique, pronto, você está clipado. Mais uma vez, pressione o pé no pedal, levemente para frente com um pouco de força para baixo. Para que você possa soltar o pé do pedal, você simplesmente gira com um pouco de força para o lado e ele solta rapidamente. Procure repetir esse movimento diversas vezes até que você ganhe confiança. Dessa forma, ainda escorado em uma parede, suba na bike, clipe os pedais e dê as suas primeiras pedaladas e boa sorte. Clipado ou não clipado, o importante e mais importante de tudo é pedalar, mas essa aí foi uma dica para você começar de verdade a andar com um pouco mais de eficiência e até segurança, como eu já falei. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo aí para expandir o máximo possível esse conteúdo para todas as pessoas e assim a gente promover esse esporte que a gente tanto gosta. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti